Música Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem vindos a mais um vídeo Gente, eu vou fazer um bolo de fubá hoje E eu vou estar mostrando para vocês, eu vou virar a câmera para mostrar os ingredientes que vai levar E é tudo batido no liquidificador, gente, eu estou com uma fissura em bolo de milho Não sei se vocês já repararam isso Eu já fiz aqui no canal aquele bolo do flocão de milho com creme de leite Que leva pouquíssimos ingredientes Nem ovo leva, o negócio é muito bom Tem aí no canal E eu estou com uma fissura em bolo de milho que vocês não imaginam Então eu preciso fazer um bolo de fubá hoje porque eu chego a estar com água na boca, gente Vou virar a câmera para mostrar para vocês o que é que vai precisar Gente, nós vamos precisar de 3 ovos Óleo Leite integral Açúcar Milho Fermento E fubá É só isso que vai precisar, gente Eu agora vou mostrar como é que faz para vocês Bora lá, gente Vou começar colocando aqui os 3 ovos Eu falei assim para minha mãe Vem aqui para casa para a gente conversar Não vou dormir Você tem certeza que você vai dormir, mãe? Tenho, eu estou cansada, estou com sono Tá bom Não vai comer bolo de fubá Então tá, 3 ovos Uma lata de milho sem a água Sem a água A medida vai ser a latinha Então vai ser Uma latinha De açúcar A mesma lata do milho Vocês medem aí Uma lata de açúcar Uma lata de leite integral Não abrir a caixa do leite Pronto Uma lata de leite integral Meia lata de óleo, gente Meia latinha De óleo Pode ser a mesma quantidade Eu acho que eu botei um pouco de mais aqui Deixa eu... Isso Meia latinha de óleo Pode ser ao invés de óleo, gente Pode ser margarina Na mesma quantidade Medindo ali na latinha Agora Vou bater Gente, eu vou acrescentar Uma lata de fubá Uma lata de fubá E Meia lata de flocão de milho Meia lata De flocão de milho Ai, ai Gente, minha boca chega Tá enchendo d'água Só de... Eu não sei por que Que eu tô com essa fissura Em bolo de milho, gente Uma colher de fermento em pó Né? A tampinha Equivale a uma colher de sopa Agora eu só vou dar uma... Uma misturadinha aqui, gente Olha, gente Tá vendo? Untei com margarina E polvilhei o fubá Agora eu vou vir aqui com o líquido Eu acho Que ele não vai dar numa forma só, não Porque a minha forma é pequena, gente Mas vou tentar Não, acho que vai dar sim Deu Deu sim Eu vou botar Um tabuleiro Por baixo Porque se ele vazar Ele é molinho mesmo, tá, gente? Ele é molinho mesmo Agora eu vou levar ao forno E quando estiver pronto Eu volto pra mostrar pra vocês Gente, o bolo ficou pronto Olha que ficou bonito Ele só quebrou aqui, ó Um pouquinho, ó Mas ele ficou lindo Agora eu vou cortar um pedaço Pra levar lá pra minha mãe Gente, vambora lá? Ó Olha, gente Que delícia Ó Fofinho Vou dar pra minha mãe agora Pra ver ela provar Pra ver como é que tá Peraí Mãe Olha o que que eu trouxe Bolo de fubá Bolo de milho de lata Prova Esse tá bom de açúcar Que eu já provei um pedacinho lá Não tá bom de açúcar? Tá bom Ih, você não convenceu não, mãe Não convenceu Essa cara tá bom Tá bom É porque eu tava comendo Ameja e calda Ah Aí tirou todo o paladar Do meu pobrinho O meu bolo pobrinho Ficou muito bonito Ficou O açúcar ficou ótimo, né? Ficou show Milho de lata Fubá E um pouquinho de flocão Ficou Tá bom Você tá tão desanimada, mãe Gente, a minha mãe tá chateada assim A minha mãe tá assim com essa cara de ururu Porque se a Latoya fosse viva Amanhã ela faria 16 anos 16 anos Entendeu? Então por isso que ela tá assim meio Pra baixo Entendeu? Se você chorar não vai comer mais bolo E é isso, gente Pra quem não conhece É... Tem aqui no canal Lá no canal Na minha playlist Tem lá escrito Pedrita, Latoya e Rubi E ali vocês vão saber quem é a Latoya Vai saber toda a história dela Tem festinhas de aniversário dela Entendeu? Quem quiser Que tiver curiosidade É só ir lá na minha playlist Pedrita, Latoya e Rubi Tem tudo delas lá Tá bom? E eu vou encerrar esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Quem gostou Deixa o like Pra ajudar na divulgação do canal E no crescimento dele Me segue no Instagram O link fica aqui embaixo Na descrição do vídeo É só clicar e cair direto lá no Instagram Ok? Um beijo pessoal E até o próximo vídeo É só clicar e cair direto lá no Instagram É só clicar e cair direto lá no Instagram É só clicar e cair direto lá no Instagram É só clicar e cair direto lá no Instagram É só clicar e cair direto lá no Instagram É só clicar e cair direto lá no Instagram É só clicar e cair direto lá no Instagram É só clicar e cair direto lá no Instagram É só clicar e cair direto lá no Instagram É só clicar e cair direto lá no Instagram É só clicar e cair direto lá no Instagram É só clicar e cair direto lá no Instagram